Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley E esse é o canal 2.0 Hoje nós estamos aqui pra fazer mais uma grande obra de papelão Né, Spike? Vai, Gabi, explica aí porque eu não sei Hoje, Xê, temos que fazer um estúdio Um estúdio? Um mini estúdio Então pode usar qualquer coisa que tiver aqui Pode usar papelão, pode usar isopor A gente vai fazer juntos Com a minha correntinha Pulseira E vai ser um contra o outro Cada um vai fazer o seu Ah, Rafa, não vale Porque o Gabi sabe mais de estúdio do que eu Mas ela tem que dar o seu pedido, inclusive Do quê? Qual que é? A Shirley que pediu e agora ela vai ter que aceitar Ele vai saber mais do que eu, Rafa Shirley, eu sempre sei mais do que você Em qualquer desafio O problema é a produção que sempre entrega o ponto De bandeja para a Shirley Então eu vou ver tudo que o Gabriel vai fazer Vou fazer melhor E posso ganhar essa competição Parou Quem você acha que vai ganhar? Eu ou a Shirley? Escreve aí nos comentários para quem está a sua torcida Nossa, esse sol está vindo bem aqui em mim, ó Vai te atrapalhar Faz parte estratégia É mesmo, Rafa? Está me atrapalhando Eu pedi para o sol dar uma baixada para ficar bem no seu rosto Está bem me atrapalhando, Rafa Vai indo! Pega ali, amor Não, não Aqui é um contra o outro Ai, meu Deus do céu Queimou a mão na cola quente Eu vou pegar esse aqui Eu posso fazer uma coisa mais minimalista, Rafa? Pode Graças a Deus Então eu vou fazer Esse aqui vai ser a base Por quê? Você pegou dois Porque eu vou fazer uma base bem firme, ué Xê, como você vai fazer? Um estúdio, deixa comigo Eu sei Nossa, é mesmo Isso Ele está pegando tudo, Rafa Ué, mano, é um estúdio, é um estúdio? O que eu posso fazer esse estúdio? O negócio não quer voltar mais, gente? Gente, eu vou fazer o fundo verde Porque aqui no nosso estúdio tem o chroma key, né? Que é o fundo verde Que depois a gente consegue substituir por qualquer imagem Isso, eu também vou fazer Nossa, Chile Nossa, Gabriel Vai ficar muito bom a sua ideia Fazer desse lado, senão o Spike vai comer Que ótima ideia Ótima ideia é a minha Não come isopor, Spike Não deixa, Gabi Não deixa, vai fazer mal pra ele Ai, meu Deus Tá muito difícil trabalhar assim Tá difícil mesmo Pô, é difícil fazer um estúdio Ah, tudo que eu estou fazendo, ela está fazendo produção Eu coloquei esses dois negócios aqui Ela foi e colocou também Ai, eu estou esticando aqui Ela também está esticando Não vou dar bola, por quê? É o único jeito de se fazer um estúdio Ué, mas aí depois, se for analisar a criatividade O jeito que faz é que é diferente Nossa, eu estou caprichando aqui, viu, Rafa? Tá nada Isso aqui, eu tinha que ganhar ponto extra por capricho Primeira vez, então Nossa, velho, o que você está fazendo? Você está colocando um cobertor no menu No seu estúdio Não tem nada a ver isso aí O estúdio não é assim Agora sim, encher Não, você pega a sua Isso aqui é minha Não tem que ter harmonia fazendo? Não, não tem Esse é um vídeo de quem fizer melhor ganha Perfeito, perfeito, perfeito Ai, isso daqui está ruim porque ele quebrou Esse daqui vai ser o estúdio de quando a gente começou Mas é para ter uma ideia, né, Rafa? Também é uma brincadeira, né? Não Não é de verdade Não é brincadeira, é para ser idêntico Ninguém vai gravar aqui, né, Rafa? É para ser miniatura Miniatura é você fazer a coisa mais real possível, só que pequena Isso daí seria realismo Ai, eu vou fazer igual o Gabi Ai, ó, está vendo? Eu não vou fazer igual o seu Mais uma luz Lindo Tá lindo, Gabriel? Cadê os palitos? Ai, gente, estou com muita dificuldade de levantar Rafa, ele sabe fazer melhor Aí, ele... Está vendo, Rafa? Ele sabe fazer melhor porque ele entende mais Eu não entendo Não tem nada a ver Tem sim Isso aqui é criatividade Tem a ver sim, Rafa Rafa, o que que parece isso? Parece lixo Você foi fácil, próximo O que que era para ser isso aí? Era uma câmera Uma câmera da época do Chaves Ó, por exemplo, meu chroma está melhor do que o dele Não está Não está Não, não, não vem Imagina Ah, era só o que faltava Depois você olha de frente O que que é isso, seu? É luz? Luz, é claro Você não está vendo que está saindo reflexo de luz? Nossa, revolução 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 é minha Revolução, você não sabe o que eu pensei Eu também Você não sabe o que eu pensei Para! Se for bom, vou copiar sim Ela copia todas as minhas Olha, tem que ter ponto para criatividade, viu? É, tem que ter mesmo Rafa, você ficou bem feliz, não é? O que que você acha que é? A Shirley nem sabe o que é, Rafa Não, eu sei o que é Mas vai que ele falou Nossa, olha Ele está pensando em uma coisa E eu estou pensando em outra Provavelmente É isso que está acontecendo Nossa, tive uma ideia revolucionária Shirley, agora você vai ficar pensando Por que não estou no time do Gabriel? Eu pensei nisso desde que começou o vídeo Você gosta do meu time? Não gosto Mas você sabe mais do que eu Eu poderia estar ali e você falar Vamos fazer tal coisa E eu falo Que isso? Não, não quero não estar no seu time Não, não tenho nem Estou fazendo uma coisa bem minimalista mesmo Será que eu não estou conseguindo parar? Não era para ter quebrado não nessa ponta Nossa, que péssima ideia, hein, Gabriel? Que boa ideia, hein, Gabriel? Quero dizer O que é isso que você está fazendo? Não posso falar Não posso dizer Ela não sabe, Rafa Ela canta porque ela não sabe o que ela está fazendo Ela não faz ideia Toda vez que eu canto, Rafa, pode prestar atenção É porque eu estou indo muito bem Olha a minha técnica para colar Viu? Eu não preciso de você Ah, agora eu vou trabalhar em algo incrível Com licença O que ele vai fazer, Rafa? Ah, ele vai fazer o loading Ele vai fazer a parede Mas nem todo estúdio é assim Mas é o nosso estúdio Não, não é o nosso, né, Rafa? É um estúdio Não tem nada de nosso É miniatura do nosso estúdio Não é Mas não deixa de ser criativo, né, Rafa? Não, deixa de ser mais do mesmo Tcharam! Que lindo, Gabriel É corretinho, né? Aham Igual é o nosso É, tá Não é, não Porque fui eu que colei aquilo Acabei 15 segundos para cheir Ah, sério? Um minuto Ah, Rafa Boa Olha lá Ele disse que acabou, Rafa Ué Não vale fazer isso Quando fala que acabou Claro que vale Nesse daqui vale Acabou, acabou Vai, Xi Xi, acabou Acabou nada Você ficou aí fazendo um monte de coisa Vá, vá 10, 9, 8, 7 Acabou Tira a mão Para Acabou Não Acabou Vou derrubar o seu Então para Terminei, então Não, não terminei, não Acabou Não, não Terminou Ah, não tem canetinha? Tem sim Xi, terminou, terminou Terminamos, pessoal Rafa, o meu está muito bonitinho Rafa do céu O meu, Rafa, está caprichoso Você quer começar com a sua apresentação? Apresentar para todos Sim, não precisa nem apresentar, né? Já dá super para ver o que está acontecendo aqui Isso daqui é um fundo verde Onde eu coloquei Tanto atrás Quando é um estúdio de gravação mesmo Para fazer webséries Em fundo verde e tal Então ela é toda Inclusive o chão Do jeito que o Gabriel queria Mas não pôde fazer, entendeu? Daí coloquei duas luzes aqui vindo de cima Duas aqui, ó De frente A câmera, a mesa E os dois bonequinhos se apresentando ali Vamos, uma salve de palmas De consolo Palmas de consolo Muito obrigada Bem, a hora de eu apresentar o meu grandioso estúdio Que eu chamo de estúdio do Hollywood Nossa, a mesa dele fica lá na frente Pode ver que meu estúdio já é preparado para grandes produções Ele pode ser gravado Parece, parece que ele só tem uma concentração aqui Ali não tem nada Ele pode ser gravado tanto no chroma key Aqui cheio de efeitos especiais Ou mesmo, ó, o Gabriel e a Shirley estão aqui, ó Lembrando que essa ideia da tapinha foi minha Gabriel e a Shirley estão aqui fazendo jogos no momento Lembrando que a ideia da câmera foi minha Mas se Gabriel e a Shirley quiser utilizar outro ambiente É só eles virem aqui, ó E gravarem Inclusive a mesinha sai E gravarem aqui, ó No fundo do loading Pegamos aqui o cameraman É só virar esta câmera para cá Veja como o meu estúdio é totalmente móvel Você pode levar para onde quiser Aqui está o Rafa e o Anderson Atrapalhando a gravação como sempre E aqui estão as luzes Pode ver que até sai luz dos tripézinhos de luz, Rafa Esse é o meu estúdio, tem o loading Que foi baseado, claro, no nosso estúdio real Obrigado Por que ninguém bateu palma para mim? Banda sua palma Bom, muito bem Eu já vou deixar aqui o prêmio com vocês Pode dar para mim, Rafa, eu seguro Entregou para ele, né, Rafa? Ele que pegou Eu só entreguei Bom, queria dizer que eu gostei muito dos estúdios Que vocês fizeram Obrigado Muito bons Parabenizar aí o pessoal que deixou nos comentários Comentários essa ideia Uma ideia muito boa mesmo Parabéns pelo esforço, viu? Agora algumas considerações A respeito de ambos os trabalhos aí de vocês Considerações ou humilhações, Rafa? Porque tem diferença Da Shirley é humilhação Eu gostei que eu achei que o chroma key da Shirley Esse fundo verde ficou melhor aplicado, né Ela fez um esquema ali atrás Para ficar bem esticadinho Até porque a única coisa do dela É o chroma key Não tem mais nada Colocou em volta, assim, o tecido Na placa de isopor Para ficar bem tampadinho Foi muito legal Fiz a mesma coisa na mesa Na mesa Encapou a mesa, né Fez uma mesinha bem bonitinha Encapadinha Gostei também da câmera que você fez Fiz uma câmera muito legal Parabéns Ficou muito bom o seu estúdio, viu Shirley Obrigada Achei que ficou realmente Não esperava menos de você Você realmente arrasa Obrigada, Rafa Já vou abrindo aqui Não, que vai já vai abrindo Falta a minha parte agora, Rafa Agora vamos falar do estúdio do Gabriel Sim O chroma key dele está um pouco frouxo, né Está voando ali com o vento Não está voando, Rafa Não está voando Está voando Não tem nada voando Mas eu entendi Achei legal que ele arrumou uma solução boa ali Para fazer os bonequinhos ficarem da altura da mesa, né Isso Muito inteligente aí da sua parte E também ele acaba ficando móvel É muito divertido de colocar onde ele quiser O meu também está móvel, Rafa Ele consegue andar Eu gostei muito que o Gabriel fez as luzes Os tripés de luz do Gabriel Ficaram muito bons Muito parecidos com o verdadeiro Fiz os tripés e tudo, Rafa Fez até a luzinha saindo Achei muito legal essa sua ideia aí Da luz saindo A câmera você copiou da Shirley Copiou descaradamente Mas virou o lado ali pelo menos Para ficar diferente Para ficar diferente Descaradamente Copiou até a estrutura para deixá-la em pé Eu virei o lado porque eu acho que faz mais sentido, Rafa Você olha aqui e abre a lente Isso aqui é a lente Não faz Achei isso legal Foi bem realista Assim que o câmera tem que segurar a câmera mesmo No que ela cai Isso É Ficou bem realista Por isso que tem aqui o operador de câmera Tira ele aí, ó Gostei muito que tem dois lados do seu estúdio, né Fez o loading ali do outro lado Retinho mesmo Bem retinho Igual o daqui do estúdio real Isso Achei ele colou o daqui mesmo Se você ver é torto Não foi, não está torto É torto Achei o estúdio do Gabriel bem espaçoso, amplo Aqui é o que um estúdio precisa ter, né, Rafa? Espaço, local bem ventilado e gostoso de trabalhar Mentira, bem ventilado, o dele não tem nem janela Não pode ter ventilado Não Tem ar-condicionado, meu Uma grande diferença do estúdio do Gabriel É que o estúdio do Gabriel tem equipe ali trabalhando Não, não, Rafa, mas aqui a gente está gravando games Aqui vocês estão gravando games, né Não precisa Eu me senti excluído desse estúdio aí É um estúdio limitadão, né? Você já está chegando Não, não, Rafa, você nem é, nem pensou em vocês Oi, pessoal, cheguei atrasado Ah, chegou atrasado ainda Ai, Rafa E aqui? Como se você fosse irresponsável e chegasse atrasado na gravação Não, não, ele já tinha me avisado que ia chegar atrasado, Rafa É, olha, vocês, quando vocês fazem juntos as coisas de papelão é muito legal Estou segurando você na mão, Rafa Mas eu tenho que ser justo nesse canal Então eu vou ser justo Esse é você, Rafa Vou colocar, vou destacar todas as qualidades, todos os detalhes Todo o cuidado para elaborar, para ser criativo Então esse ponto, quem ganhou esse desafio foi o Gabriel Yeah O Gabriel ganhou Esse é o Rafa, esse é o Rafa Não, não é, Rafa, você está aqui, ó Rafa, ele ganhou só porque ele fez a parte maior Mas tá Yeah O prêmio é meu Legal, o prêmio E aqui dentro tem um bicho, não tem? Tem Não, Gabi Gabi Aqui é o bichinho Estragou tudo, dá um slime pra mim Ai, gente, parece a Shirley Esse aqui, labelzinho Olha, Rafa, a gente está fazendo vídeo de slime Finalmente eu ganhei um desafio de arte Fazia tempo que eu não ganhava um desafio de arte, né, Xi? Mas eu mereci, o que você acha? Eu acho que sim, acho que... Eu não acho que você mereceu, de verdade mesmo, falando a real Acho que o meu está mais bonito, mais cuidadoso Mas o fato dele ter feito uma parte a mais Deu a ele o prêmio, eu acredito que foi isso Porque se eu tivesse feito uma parte a mais, talvez eu ganharia Muito obrigado, família Gachi, por ter assistido mais esse vídeo Obrigado a todos que torceram por mim Quem torceu pela Shirley, tudo bem Obrigado por estar aqui também Não se preocupe, pessoal A gente vai fazer outras coisas aqui Escreve nos comentários outras ideias E eu garanto pra vocês que eu vou dar o meu melhor E quem sabe ganhar uma próxima vez A gente se vê, então, no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho